Vamos agora pegar uma ficha do D&D Beyond e trazê-la para dentro do Foundry VTT. Se você não tem uma ficha de personagem nesse site, você só vem em Coleções, Meus Personagens aqui, e lá vai ter um botão onde você cria o seu personagem. Uma vez que ele esteja criado, você vai ter um resultado parecido com o que está aqui. Tem todos os atributos, as perícias, tem as magias, equipamentos, etc, etc, etc. Você consegue, inclusive, clicando aqui, colocar já o seu token, a sua imagem. Durante o processo de criação, várias ferramentas vão ser te oferecidas para você criar a sua ficha. Bom, uma vez que você tem esse resultado aqui, você está nessa tela aqui do seu personagem, você vai na barra de endereços do seu navegador, que tem que ser o Google Chrome, e copia o endereço. Tem aí um exemplo embaixo. É necessário que o seu Google Chrome tenha uma extensão instalada. O link dessa extensão também está na descrição do vídeo. Agora, vamos para o Foundry, para ver como é o processo de importação. Você vai logar como jogador, e vai clicar aqui no personagem que for disposto para você. Vai ter esse botãozinho aqui na sua ficha, que parece muito com o símbolo ali do D&D Beyond. Você clica nele. Nesse campo, você vai colar aquele endereço que eu te falei. Tem até outra vez aqui o exemplo aqui. É só copiar da barra de endereços onde está o seu personagem e colar aqui. Uma vez que você colhe aqui, você vai fechar, clicar aqui em Close. E esse botão aqui, ele deve se alterar para outra cor. Agora, segurando a tecla Alt, você clica o botão esquerdo do mouse. Isso aí vai te abrir uma tela onde vai ter um código JSON. Tudo que você precisa fazer, é esperar isso carregar, e então copiar todo o conteúdo que tiver aí. Você dá Ctrl A para selecionar tudo, e depois você dá Ctrl C para copiar. Uma vez que você tem esse código, você vai agora novamente clicar aqui no B. E colar todo o seu conteúdo aqui, ó, JSON. Então, você cola aqui, ele vai fazer todo o cálculo, toda a importação, e você vai ter aí o seu personagem. Ele vai trazer, inclusive, a imagem. Você vai conseguir acessar, inclusive, as magias que você colocou lá, que estarão funcionais. E aí, se você clica aqui no dadinho, ele joga aqui no chat a sua magia, que aí você só faz um ataque aqui. E pronto. E pronto.